Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo Nossa senhora Tá começando mais um vídeo Já escreve no canal se não for escrito, já deixa aquele likezão Malado, tamo junto Hoje eu iniciei o vídeo aqui E não tem barulho de compressor Cês tá ligado que eu tô na vida nesse vídeo aqui no carro Agora tem barulho de compressor, hoje não tá Tamo junto, vamos pra cima daquele jeito Escreve o canal rapaziada, fortalecendo Tô trazendo o vídeo de segunda a sexta pra vocês Então mano, fortalece Quem quiser tá compartilhando mano, compartilha E tamo junto, chama Rapaziada, é o seguinte Vamos lá arrumar o carro né Lembra que eu gravei, não sei se você chegou a ver O vídeozão que eu tava dando trato no posto lá Se Deus quiser nascer no pitch car Então mano, Deus quiser nascer no pitch car Rapaziada Já tô com as bolsas aqui mano Queria agradecer também um Tom aí mano Só força O Tom salvou nós, fortaleceu demais Tá ligado Mandei mensagem lá Ó os caras Fortaleceu demais Mandou pra nós lá mano A bolsa Deu um salve Falei mano, alguém que tem uma bolsa aí Que tipo assim mano Tem umas par de bagulho pra arrumar nesse carro Então mandei mensagem lá no grupo lá Se alguém tiver uma bolsa parada lá Rapaz Aí ele mandou Fez um precinho pra nós Esquece, já tá aí Dois amortiadores novos também Não só um popô mano Peguei com o popô aí Tá ligado Popôzeiro é zica Vamos ver se vai dar certo no Celtão Me acompanhando Mano, esses dias Eu não vou contar pra vocês Vocês nem acreditam mano Ele mandou mensagem Ele falou Ei, tem uns pneus zero aqui mano O cara tá vendendo de 150 conto Esse pneu igual o meu mano Fui lá Vim até fazer um videozão mano Que eu ia comprar o pneu por 150 conto Cheguei até a começar a fazer o vídeo O vlog Só que jeito Que faz Porque mano Cheguei lá Já tinha vendido o pneu Isso era no domingo mano O cara botou no domingo mesmo Na segunda eu fui lá cedo Já não tinha mais nada de pneu O amortiador tá ali ó O amortiadorzão tá ali O capetão tá sujo Mano, eu não tô no chão Esse carro sujo agora não mano Acho que hoje aí Eu não sei por que que tá sujo não Mas eu lavo ele direto Rapaziada, eu vou deixar o carro sujo Agora tá direto Eu tô dando um grauzão nele Tem que manter né mano E agora rapaziada Querendo ou não mano Eu dei uma relaxada nessa parte de carro aí Tava no correria da adega Rapaziada tá ligado, sabe Então mano Fiquei meio pá De mexer em carro Mas agora eu tô voltando aí mano Vou deixar o carro redondinho Pra viajar Pros encontros pá Mano Tava comendo também Por dentro do pneu Tava comendo mano Vou fazer um trampo no pivô Vou trazer pra vocês também Esse trampo aí hein mano Que rapaziada tem dúvida Vamos ver se vai dar certo Vou combinando de fazer com o carro Se não tiver como A gente vai ter que mandar fazer Esse trampo aí Quer deslocar o pivô Pra roda ficar 100% aí Rodando com a gambagem rete Fechou? Então é isso rapaziada Vem acompanhando Vou colar na jozera ali Vamos ver se o amortidor vai dar Trocar essa bolsa Que furou Tem uma bolsa que tá furada Então eu vou trocar essa bolsa Amortidor Aí semana que vem Eu vou fazer outro trampo de pneu Já era Aí fica zendo Aí é só tacar a marcha E vambora Daquele jeitão Rapaziada Vem acompanhando Só agradeço Que vocês são fodas Vocês que estão junto aí Tô fazendo isso todo dia pra vocês Então vamos Marcha Chama Aí rapaziada De um lado já foi E o bagulho tombou mais Deu mais um 50 centavos ali E olha que tem o step do outro lado Que tá segurando a frente Vamos ver do outro lado aqui Quando eu colocar tudo Eu nem vou colocar as tampinhas não Que eu vou reformar as óleo Então eu vou arrancar tudo Vou ficar sem tampinha Aí depois Vou trocar os pneus E aí vamos ver a altura que vai ficar O para-chocão Chegou a deitar aqui Viu filho O para-chocão Ó mano a bolsa é zero Deu um furinho aqui De nada Ah mas tá bom É louco A frente do bagulho Marcar pra vir depois aqui Pra não descer mais a traseira agora Aí já era Aí dá um finish Vambora Aí ó Quando eu falar pra vocês Que eu tenho que fazer o bagulho do pneu Do tram Parar de comer o pneu Olha o pneu pro lado de fora lá Olha aqui dentro Você tá doido mano Sacanagem demais E de um pneu novo Novo, novo, novo Agora tá com esse step aqui Tá matando tudo Olha lá O de trás tá suado O de trás tá zero O de trás tá zero Agora é reformar as rodas Já troquei a bolsa Já troquei as bolsas Reformar a roda Em marcha Viu filho Vambora Tá top demais Celtinho Você é louco Mexer nele assim Vai até voltando A dar um ânimo Tá maluco Da hora demais Voltar a mexer no carro assim Fio Olha o trampo aí Os batentes Tá aqui em cima A caixa Esquece Ai caralho Vambora É o brabo Tô vendo a hora que eu tirar isso aqui Vem acompanhando Vem acompanhando Aqui ó Você vai ver Só aguarde Aguarde que o Celtinha tá vindo Tá Bicho Cara vai descer se Deus quiser Tá arrumando pra isso Pra isso não Tem que arrumar também Mas Tamo chegando Vambora Marcha filho Olha só O amortecedor que eu tava andando Que tava ali Na hora que eu baixava o carro O carro desvaziava a bolsa E dava umas Pancadas assim Na hora que tava caindo E caindo devagar Agora tá um zero lá Olha isso aqui mano Você é louco Estourado Estourado Isso aqui não tem mais nada 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 Seco 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 Você tá doido Para A bolsa ali Novinha mano Mas tá bom O amortecedorzão tá aí E esse Santana aqui Quem lembra aqui desse Santana Hein Do Alan Nós fiz um projetinho no canal Quem lembra Santana Santana Que fez história no canal Hein mano Mano É isso rapaziada Mais um vlogzão pra vocês Tamo junto Tá ligado né Vambora Que vlog diário Que agora aguenta Agora esquece Vambora Tamo junto Se inscreve no canal Se não for inscrito Já se deixa Que like já é malado Bora Vamos pra cima Obrigado a todos Que acompanha E curte o seu Curte o canal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON